Aqui sou eu, Thiago Mangabeira, o Palhaço Alegria, que mora em Esmeralda. O Palhaço Alegria, em 2016, é candidato a vereador. Em 2020, é candidato a prefeito de Esmeralda. Vai Esmeralda melhorar e continuar melhorando? Eleja o Palhaço Alegria. Aqui tá meu jabá. E o Palhaço Alegria volta na Dilma. Dilma Rousseff, 13. Dia 26 de outubro de 2014. É dia do segundo turno. Vote em Dilma Rousseff. Oi, Faustão, você não vai chamar meu jabá, não. Oi, Faustão, você não vai chamar meu jabá, não. O Palhaço Alegria anda na perna de pau. Anda na bispetra de uma roda só. E também tem a Tereza Albert, a linda mulher. E também tem sua parceira, que é a Palhaço Felicidade. Meu jabá na cabeça. Meu jabá na cabeça. Dilma 13, vai, moça. Dilma 13.